Eu nasci, nasci, com você perto de mim, até o avagar, a ver a chama. E eu que era triste, de frente desse mundo, não encontro a você, eu conheci. O que é a privacidade, meu amor? E eu que era triste, de frente desse mundo, não encontro a você, eu conheci. E eu que era triste, de frente desse mundo, não encontro a você, eu conheci. E eu que era triste, de frente desse mundo, não encontro a você, eu conheci. E eu que era triste, de frente desse mundo, não encontro a você, eu conheci. E eu que era triste, de frente desse mundo, não encontro a você, eu conheci. E eu que era triste, de frente desse mundo, não encontro a você, eu conheci. E eu que era triste, de frente desse mundo, não encontro a você, eu conheci. E eu que era triste, de frente desse mundo, não encontro a você, eu conheci. E eu conheci. E eu conheci. O que se enche de graça e fica mais lindo por causa do meu bem, por causa do meu bem, por causa do meu bem, por causa do meu bem. O que se enche de graça e fica mais lindo por causa do meu bem, por causa do meu bem. O que se enche de graça e fica mais lindo por causa do meu bem, por causa do meu bem. O que se enche de graça e fica mais lindo por causa do meu bem. O que se enche de graça e fica mais lindo por causa do meu bem. O que se enche de graça e fica mais lindo por causa do meu bem. O que se enche de graça e fica mais lindo por causa do meu bem.